Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for! Cruzeiro, 98! Prepara-se Arthur Gomes, já uma falta ali pela esquerda, também Matheus Pereira, na verdade é o Lucas Silva, não é isso? É, é ele mesmo! Seu falou, falou, tá ali o Matheus Pereira e o Lucas Silva na cobrança, os dois! Prepara-se Matheus Pereira, mas essa bola é o Lucas Silva que vai colocar na grande área, prepara-se Lucas Silva, autorizado o Lucas Silva, não, não acerta uma, olha o Matheus Pereira, levantamento na grande área, tchim, jogador do Bahia! Muito bem ali fazendo a cobertura, travado pela defensiva do Cruzeiro! Eu esqueci que a gaveta vai, do Bahia, e o Bahia vai tocando ainda no seu campo defensivo, na verdade o juiz vai dar! Não, Guilherme, esse é o juiz, jogador do Bahia, não o animal! Não, não, não é isso não, quem tava com a bola era o jogador do Bahia, agora suave! É o juiz, Guilherme! Não, o animal, agora sim o juiz colocou no chão pro jogador, abaixa o paprego! É você, Madeirinha! Acionou bem aqui o Jussa, Jussa vai tentar um cruzamento na grande área, cruzou, olha lá, passou, vai entrando! Passa pela linha de fundo a chance do Willian! Quase o primeiro do Cruzeiro! Uma falha, uma indecisão da zaga do Bahia! O Arthur Gomes recupera, vai tentar um cruzamento na grande área, cruzou, olha lá, passou, vai entrando! Machado! Machado! Cruzará um cabuloso, Machado! Machado! Faz um gol de cabeça, sensacional! O lançamento na grande área, o goleiro, acho que ficou meio ali, em paz, em paz, bacado! Ou sei lá o quê, a bola foi desviada de cabeça pelo Machado, encobriu o goleiro, e aí foi no fundo das redes! Fazendo um a zero pro Cruzeirão, cabuloso e espoletita azul! A visão de jogo do Neres, o tapa por cima da defesa do Bahia, o Marcos Felipe saiu trompando ali com o Raul Gustavo! E ele, hein? E ele, hein? Sisca que é o jogo mínimo! Felipe Machado, pesquinhou, mandando a bola pro fundo das redes do Bahia! Felipe Machado, Felipe Machado, feroz Guilherme, feroz Guilherme! Como é feroz o camisa 23 do Cruzeiro! Canu! Sisca, Sisca, que é o jogo mínimo! Machado, Cruzeiro um a zero! Canu, Canu, contra! Foi contra! Foi Canu! A gente viu aqui, é verdade, foi gol contra do Canu e foi tentar desviar a bola, encobriu o goleiro! Nós não precisamos de centroavante, nós temos os falsos noves! Canu que entrou no lugar do Gêmer, sou Guilherme! Exato! Vai dar em madeira! Três minutos, dois segundos, um tempo aqui! Chovendo muito, viu Guilherme? Agora eu reparei, realmente tá chovendo bastante! Não, ele mandou parar! Mas não foi nada! Não, não parou não! Vai dominando a equipe do Bahia! Agora ele vai parar, quer ver? Agora ele vai parar! E parou! Gente, eu não acerto uma! E a chuva parou de novo! E o Rafael Cabral orientando ali a barreira, falando, deixa eu chutar não, que eu não sou goleiro não! Saiu o Cauli, camisa 8 e entrou camisa 11, Rafael Ratão! Entrou o Ratão então, direto do esgoto para os gramados! Preparação! Será que eu tô cego ou a camisa... Com certeza! A numeração do Bahia é meio bonzinha! Não, o ponto é azul claro, Guilherme! Você é realmente cego! Sim! Mas realmente a numeração do Bahia é ruim também! É ruim também! É, nunca eu tenho razão, é ordinário! Vai domina! Você perguntou! É, mas dá um pouquinho de razão pra mim também, Paulo! Ah, eu tô te dando! Ah, mas não dá inteiramente não! Só meia! Vai! Óculos pro senhor! É verdade! Vai descendo! Matheus Pereira! Olha que passe lindo! Vai marcar! Atenção, Bruno Rodrigues! Sai! Vai! Na trave! Na trave! Incrível! Que jogada do Cruzeiro! E a bola caprichosamente beijou a trave esquerda do goleirão do Bahia, Guilherme! Cruzeiro! 98! É, controla o meio-campo nesse momento! É, só a velocidade! Ele toca agora para o Arthur Gomes! Arthur Gomes tá passando também o... Vai, Arthur! Vai, Arthur! Olha que passe bom na grande área! Quem sabe é o chute! É a bola pra entrar! Cruzeiro! Cruzeiro! Cruzeirão cabuloso! Não tem a mínima! Marlon! 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 Ele recebeu na linha de fundo! Não sei se tentou cruzar! Não sei o que aconteceu! Ela desviou em alguém! Entrou no fundo das redes! No alto para o goleirão que não viu nada! Cruzeirão cabuloso! Faz o segundo aqui! No Mineirão na toca 3! Tá aí 2x0! Poletita Azul! A jogada! Contra-ataque rápido! Rasteiro! Esse é o time do Cruzeiro! E o detalhe, Guilherme! Todos os jogadores do banco foram lá comemorar com o Marlon! A jogada veio pelo lado esquerdo! O time do Cruzeiro veio! Partiu na valentona! E aí ela sobrou pro Arthur Gomes! Ele chamou a marcação e tocou pro Marlon! O Marlon na linha de fundo! Ele foi cruzar! Mas a bola foi com tanto capricho! Mas com tanto capricho! Mas com tanto capricho! Que morreu no ângulo esquerdo do goleirão do Bahia! E agora, Guilherme! E agora! Enquanto o Marcos Felipe chora! Marlon vai pra galera e comemora feroz! 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 Como é feroz! O camisa 3 do Cruzeiro! Explodindo! A China Azul explodindo! O mineirão Cruzeiro, o dono da festa! 2 a 0 pra cima do Bahia! Ah, que momento bom, hein, Camidão? Eu avisei, né? A equipe do Bahia marcando muito alto, dando muito espaço pro contra-ataque. Olha a torcida do Cruzeiro, Guilherme! A dona da toca 3! É isso aí, torcida maravilhosa! É, os xiitas estão... Explode coração na maior felicidade! É lindo o meu Cruzeiro! Contagiando e sacudindo essa cidade, Guilherme! Nossa, tô todo perdido aqui, meu Deus do céu! Daqui a pouco eu te falo que vai ser mais fácil! Vai narrando com os caras que estão aí, fichas ainda não saíram! Beleza! Do Mugni que entrou agora há pouco de dia! Como é que chama? Mútli? Mugni, camisa 19! Mútli! Mas eu já te confirmo, tá? Eu achei que fosse o... Como é que chama? Era um cachorrinho, né? Mútli? Saíram Camilo Cante do Iago Felipe Tassiano... Pera! Pera! Vai dar do mesmo jeito aqui! Gente! Eu já tô enrolando tudo aqui! E seis, Acevedo! Acevedo? Acevedo! Acevedo! Acevedo? O que é que o Guilherme tá anotando aqui? Aí o pessoal fica assim... Ah, o Guilherme erra de proposta! Ele não entende a letra dele, senhor! A NASA não entende a letra dele! Quem tá circulando o número aí é o quê? É pra eu não confundir! Cada um tem uma forma de trabalhar, viu? E a do senhor é uma bosta, né? Isso é um termo técnico, viu, criançada? A bola continua em circulação! A equipe do Bahia vai tentando o ataque! Bola recuada no meio de campo! A bola vai ficando ainda com o Scrati Baiano! Ele vai acelerando, tentando... Aqui na sua direita encontra-se o rapaz! Que eu não sei o nome! Olha lá! Levantamento na... Oxi, que bola perigosa! Rafael Cabral, meu Deus! Já é a segunda, tá? É, Rafael! E vibra muito, né, Gabi? É, ele toda a torcida do Cruzeiro vai junto com ele em mais uma defesa! Guilherme! Oi! O Wesley! Ah, vem o Wesley aí! O bicho vai pegar! É, Camidão! Nós temos que jogar pra cima, Camidão! Vai tentando passar a equipe do Bahia! Não passa! É lateral! Você não iludiu nem um por cento do Cruzeiro agora, velho! Não, mas em um jogo assim ele vai no segundo... Puta merda! Senhor do bom Jesus! É, o chute do jogador do Bahia! Gilberto! Foi Gilberto? Exatamente! Esse Gilberto! Esse Gilberto é capaz de fazer gol, né? É perigoso, então... Olha só! É quatro! São quatro contra três! Dois! Quatro contra dois! Olha o lançamento da grande área! Agora tem que marcar! Atenção! Olha o Wesley! Puta merda! Passa pelo jogador do Cruzeiro, que é o Bruno Rodrigues! Ele vai recuar, recua, entrega para Nicão! Tocou agora para o Willian! Olha o cruzamento da grande área! Que bolão! Vai marcar! O que é o que eu vou fazer? É o Santos! Que也! É o Santos! O Santos! O Santos! O Santos! Rodrigues, Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues, muito parecido com o Wesley, que lançamento espetacular aí do William, o William fez um lançamento, uma bola a lá Matheus Pereira, e aí certinho para ele, Bruno Rodrigues encobriu o goleiro, fazendo o terceiro do Cabuloso e liquidando de vez a partida, 3 a 0 para o Cabuloso, E o cruzamento veio da direita, ele estava buscando esse gol há muito tempo, no primeiro tempo, um pecado mortal, a bola beijou a trave e caprichosamente saiu, e agora no segundo tempo, o Nicão para o William, o William não cruzou, ele deu um passe para o jogador do Cruzeiro, Bruno Rodrigues, O Marcos Felipe saiu, o Bruno Rodrigues sutil, sutil, e a bola no ângulo esquerdo do goleirão do Tricolor Baiano, e agora Guilherme, e agora, enquanto o goleirão Marcos Felipe chora, Bruno Rodrigues vai para a galera e comemora, feroz, feroz, como é feroz o camisa 9 do Cruzeiro, Que tem aquela comemoração, a lá Cristiano Ronaldo, é o Cruzeiro, ultrapassando o Bahia na tabela de classificação, Cruzeiro 3, Bahia, é Bahia, vai voltar para a Boa Terra, com a sacola cheia, não tem nada, isso aí. Olha o Cruzeiro, já roubou na Bahia, nossa senhora, olha o passe, olha o justo, tocou, Nicão, olha o passe, na grande era, olha lá o chute, vai marcar, patão, no jogador do Bahia, escanteio. Quase, quase o quarto do Cruzeiro, esse é o ataque do Cruzeiro, e a torcida, que não é de teatro, grita, Guilherme, se embora, Cruzeiro. O chute, defende o goleiro do Bahia, vai sobrar para a equipe do Cruzeiro, termina o jogo, termina o jogo, vitória do Cruzeiro, é um cabuloso 3 a 0, aí sim, aí sim, uma vitória aí, mais que merecida, e uma vitória aí que dá uma confiança maior ainda para essa equipe, né? Uma vitória incontestável da equipe do Cruzeiro, né? Dominou, do minuto 0 ao 90, com total autoridade a equipe do Bahia, viu Guilherme, uma excepcional vitória, e parabéns aos jogadores que deixaram tudo dentro de campo. Sem dúvida nenhuma, agora a comemoração dos jogadores... Eu também deixei, viu Guilherme, deixei 3 potinhos, copinho de água lá dentro. Ok, os jogadores do Cruzeiro vão ali ainda, né, vamos se cumprimentando no meio de campo, capaz de rolar o rumo, como disse o Adroaldo. Já rolou lá no domingo passado, filho? Já rolou, então aqui vai ter o rumo novamente. É galera fazendo a festa aqui no Mineirão. Sabe quem tá aqui embaixo, Guilherme? Zé Ivaldo. E reparou que ninguém, ninguém tá saindo do estádio, Adroaldo. Lógico que não, é? Claro que não, que você tá aí embaixo, né, você não tá vendo. Não, mas aqui a gente tem imagens, né, jovem. Ah, então tudo bem. Os torcedores não estão deixando o... Encantando o... Cruzeiro, 98. Cruzeiro. 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 Obrigado.